Os trabalhos de reforma e adequação da estrutura da Policlínica de Atendimento Médico de Caxias, o PAN, estão intensos. Forçada em R$ 194.275,35, a obra está sendo executada com recursos próprios da Prefeitura. O prédio está ganhando novos banheiros e salas maiores na área interna. Esta é a maquete de como vai ficar o PAN quando terminar a reforma. As obras de reforma e adequação do PAN tiveram início no dia 11 de dezembro. Os trabalhos estão sendo acelerados para que ela seja entregue dentro do prazo, no próximo dia 10 de fevereiro. Com o novo prédio adequado, ampliado e transformado, para que nós possamos prestar um serviço de qualidade ao nosso povo que tanto espera. Eu tenho certeza que além da qualificação do prédio de infraestrutura, vamos apresentar novos procedimentos, novos profissionais, novos consultos especializados para atender de uma forma mais gradativa e melhor a nossa população. Por conta da reforma, alguns serviços foram transferidos. O cartão SUS, o TFD, tratamento fora de domicílio e a coordenação de regulação, estão funcionando no antigo prédio onde funcionou a Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Arão Reis, número 777, no centro, no horário das 7 às 17 horas. Já o TFD funciona das 8 às 14 horas. Consultas de especialidades médicas e eletrocardiogramas estão funcionando no centro especializado em reabilitação, na Rua Alfredo Beleza, número 12, no centro. Também ao lado do antigo prédio onde funcionou a Secretaria Municipal de Saúde. Pequenos curativos e cirurgias estão sendo feitas no Complexo Municipal de Saúde. Consultas ofetalmológicas estão sendo realizadas na Clinimed, na Rua Benedito Leite, número 807, no centro. E as perícias médicas estão sendo realizadas na sala de auditoria no atual prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde. na Rua Primeiro de Agosto, no centro.